Música Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre as janelas E veja eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas Abre as janelas e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abre as janelas e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão